Ele é o segundo diretor de comerciais mais premiado do Cannes Lions, o maior festival de publicidade do mundo. O nosso bate-papo hoje foi com o João Daniel Ticomiroff, presidente da produtora Mixer. Bom, galera, e para isso a gente veio até a Mixer para conversar com ele, que é o segundo diretor de comerciais mais premiado no maior festival de publicidade do mundo, o festival de Cannes, João Daniel Ticomiroff. Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer ter vocês. João, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Festival de Cannes. Você que já foi jurado algumas vezes nesse festival, na categoria filme. Esse ano você foi jurado na categoria filmcraft, categoria que estreou e que prestigia toda a execução dos comerciais, mais do que até a grande ideia. Queria que você falasse um pouquinho daquela época, daqueles anos dourados que você também viveu e desses anos um pouco menos dourados para o Brasil que a gente vive hoje. Foi um período em que o Brasil tinha um dom, eu diria, de criar publicidade que encantava o mundo. A gente tinha um jeito, os criativos das agências conseguiram ter uma maneira de, não tendo muito dinheiro para produzir, encontrar ideias que para a época, essas ideias publicitárias tinham um frescor que encantava o mundo inteiro. Foi um período glorioso, que foi exatamente o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Quer dizer, eu até diria que foi metade dos anos 80 até metade dos anos 90. Foi um período muito interessante, muito forte. Foi um período muito rico da criação brasileira de um modo geral. Isso não significa que hoje os criativos são piores, os diretores são piores. Não é isso. É que o mundo da comunicação foi mudando muito rápido. Ao mesmo tempo, os filmes como eram criados, hoje não funcionam mais. Hoje a publicidade no mundo está muito mais parecida com o conteúdo, está muito mais parecida com uma série ou um documentário. Ela está muito mais próxima de um filme de ficção ou documentário do que um filme de publicidade. As peças que são menos parecidas com publicidade são as que mais funcionam para atrair o público. Porque o público hoje não é mais um público passivo, ele é um público participativo. Ele escolhe o que ele quer ver. Hoje não é mais imposto a ele o que tem que ser visto. Isso tudo foi mudando muito rápido. E o Brasil, por outro lado, tem uma coisa forte que a TV brasileira é muito forte. Isso é uma vantagem até para o anunciante. Porque ele joga num break na Globo e atinge milhões de espectadores num estalar de dedos. A desvantagem é que você, para falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo, você tem que ser mais óbvio, você tem que ser mais simples, você tem que falar uma língua que todo mundo entenda. Enfim, é mais complicado de você criar alguma coisa muito original, muito ousada, muito não sei o quê. Já quando você tem multiplataforma, como hoje existe em outros países, você pode criar especificamente para atingir um determinado público que vai ver uma determinada área de entretenimento, que seja via internet ou via televisão. Ou que vai ver, enfim, ah, eu vou botar um comercial para colocar no multishow, porque ali vai ter exatamente o público que vai consumir o meu produto. Você pode, se for isso, fazer um comercial muito mais ousado, muito mais focado naquele público, porque você vai trabalhar com ferramentas mais sofisticadas. Agora, quando você quer atingir a todo mundo, você não pode fazer isso, você vai estar desperdiçando dinheiro, ação mesmo. Isso é o que talvez esteja complicando a performance hoje brasileira num festival como o Cannes, porque o Brasil é diferente dos nossos países hoje, mesmo. E hoje, como que as produtoras lidam com a internet, João? Para vocês, aparecem muitos trabalhos nessa área. Aparece. E como é que é produzir para a internet? É diferente? Como que é? Olha, é e não é. Na verdade, acho que a internet passou daquela fase, vamos dizer assim, a fase estudantil, a fase de aprendizado, em que tudo era vídeo doméstico, tudo era o YouTube, jogando qualquer brincadeirinha, que continuou tendo, isso virou um segmento, virou um pedacinho da internet. A internet passou a ser, de fato, também uma plataforma de qualidade, de exibição de vídeos de qualidade, principalmente para os mais jovens. Então, os mais jovens hoje buscam na internet aquela série dramatústica que ele quer assistir, ele vai baixo, aquela série, às vezes é um longa que ele quer assistir, às vezes é um... Então, hoje em dia, a qualidade que você tem, também de alta definição e tudo, da internet, possibilita essa... E isso também leva para, no caso da publicidade, os mais inteligentes disso também. Lá fora é uma realidade. É verdade. A grande parte dos filmes que ganharam, lá no Fechor e Cane, foram filmes feitos especificamente para a internet, com altas produções, produções gigantescas, superproduções, mais do que faziam comerciais de televisão. Produções imensas, de cinco minutos de alta produção, como foi até o Grand Prix, que ganhou do Filmcraft, por exemplo, para Phipps, né? Que era um filme de entretenimento puro, era absolutamente conteúdo. Isso mostra a tendência mundial, né? Isso demonstra como que, também no Brasil, isso começa a mudar. Começa a ter uma... Que é muito interessante. Que é muito interessante. Para-se de... A ousadia fica maior. Exatamente. De gastar tanto em mídia, porque qual que é o grande valor gasto em televisão? É comprar a mídia. O que é comprar a mídia? É comprar um espaço de comercial, né? Um break dentro da programação que você assiste. Isso é muito caro, 30 segundos, é caro e 60. Então, é isso que fala. E se for em horário nobre, então... Então, quer dizer, quando você pode produzir para a internet, que é um meio gratuito e muito barato, você não precisa comprar mídia, simplesmente fazer um vídeo e pode gastar na produção desse vídeo. Isso. Seria isso. Eu acho que até soma. Eu acho que o Brasil tem a oportunidade de usar um somatório dessas duas plataformas. É o único país do mundo hoje que pode fazer isso. É, né? Que não vai dar. Os caras vão acabar roubando o meu equipamento. Por favor, entra aqui. Não tem bandeira. Se roubaram, a gente estava vendo. Mas, rapaziada, nós somos repórteres do jornal Globo. A gente está aqui fazendo uma matéria sobre o sucateamento dos trens. Bem, aí nós fizemos uma viagem no trem Fantasma, como ele era conhecido. Nós íamos à estação Vieira Fazenda, que, segundo ouvimos falar, era dominada por traficantes de drogas com um amplo currículo de violência e mortes. Você tem que achar um ponto de observação. Amanhã a gente precisa fotografar tudo isso, hein? Vai comprometer todo o pessoal. Essa rapaziada do movimento conhece tudo o que é ângulo aqui. Acompanhados por seguranças da Flumetrans, nós partimos exatamente naquele momento ao cair da tarde, quando ainda há luz do lado de fora. Mas não se viu lá de dentro do trem. Não dá aqui, não. Vamos tirar da outra jovela, que é piorado. E você preocupado com que roubassem o seu equipamento? Não, você que estava com medo, vem, tá desculpado. Agora, João, você está se dedicando mais à sua grande paixão, né? É o cinema. E como é que está essa transição? Deixando, abrindo mão de dirigir um pouco comerciais e abraçando a sua grande causa, a grande causa da sua vida. Pois é, então, tem as duas coisas. O aspecto profissional, passional, você tem toda razão, minha paixão sempre foi o cinema. Eu voltei às minhas origens, vamos dizer assim, fazendo o meu primeiro longa, agora estou trabalhando no roteiro do meu segundo longa, sem dúvida. Talvez eu venha, não sei, final do ano que vem, pode ser que eu venha dirigir uma série de televisão. Então, assim, eu estou focando em dramaturgia, que é a minha paixão, e cinema, né? E claro que a minha, talvez, maior paixão tenha sido, hoje, é a própria Mixer, porque eu estou muito feliz de ter tanta gente trabalhando junto, tanta gente talentosa, tanto uma coisa diferente, nós estamos buscando um caminho novo de produtora, de verdade, né? e a gente acredita muito nisso, e cada vez vai ficando mais forte isso no mercado, né? Então, isso tudo são as minhas paixões. Eu diria assim, eu nunca me afastei totalmente da publicidade, e vai ter, assim, algum momento, se tiver algum roteiro, uma ideia que me encante, ou o criativo queira muito, que vê se eu gostaria de fazer, pode ser que eu venha fazer, mas vai ser sempre assim, um, dois por ano. Eu não quero fazer mais que isso. Eu acho que muitos sonham, eu acho que todos nós na vida sonhamos, poder escolher realmente aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente realmente se identifica, né? Então, é fazer a publicidade por paixão também. Sempre deixe a sensação... bit, 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 bit... Não sai daí não, no próximo bloco tem mais João Daniel de Comerosa aqui pra você. Tchau, tchau.